unboxing rápido rtx 2060 super da game world versão chinesa ou 2070 de outro nome ela chegou em menos de um mês e não foi taxada custou mil e cem reais coisa para abrir aqui tem bem embalado e espuma pacotinho de estática vem todo isso aqui né já é de costume já pronto e aqui tá dá pra ver muito escuro né não dá pra ver assim ó a partezinha da frente ó aqui ó e em word em cima tem um nome chinês na frente aqui tem um giforce rtx conector de 8 pinos e tá tudo aparentemente novo né só aparecendo mesmo eu não vou abrir ela agora eu vou chamar no pc testar ela se der algum problema a gente abre ela para a capacidade térmica dá uma limpeza e assim vai e é isso aí todos os testes foram feitos em uma resolução um pouco maior que o 1080p utilizei o encoder da nvidia e do zion para fazer a captura portanto vou ter perdas de fps pela falta de uma placa de captura os resultados a seguir não devem representar como algo igual a todos só servem como referência começando pelo grow of four fizemos o teste aqui com as configurações no alto sem o dlss em 1920 por 1200 nós tivemos uma média de 60 fps com o preset original nós tivemos aí um ganho de 70 a 80 fps e o preset do ultra de 40 a 50 fps temos um jogo um pouco diferente aí que o pessoal obviamente não usa muito para fazer testes que é o welding ring o jogo do ano 2022 e nós tivemos uma média aí de 40 a 50 fps por limitações de energia nós não conseguimos ter uma margem melhor e o uso da placa de vídeo ficou bem baixa próximo é o century age of ashes um jogo de pvp e pve de dragões usamos as configurações tudo no máximo sem o uso de dlss e tivemos aí uma média entre 60 e 90 fps outro jogo de pvp e pve hunt showdown com as configurações configurações máximas nós tivemos aí uma média entre 60 e 70 fps e com as configurações mais baixas de 70 a 80 fps mais uma vez outro jogo aí competitivo que exige mais do processador do que da placa uso da placa obviamente ficou bem abaixo agora o forza horizon 5 7 extremo dele a gente teve aí uma média de 50 fps tivemos um update gráfico agora no the witcher 3 ele está praticamente remasterizado né com o rei tracing ele ficou bem ruim né na casa lá dos 30 fps mas com o preset todo no alto no máximo sem o rei tracing sem dls s ele ficou com uma média de 60 fps black taily requiem nós estamos usando aí o preset do ultra com o dlss em qualidade tivemos uma média de 50 fps e otimizando as configurações dele tirando as opções que mais pesam que é o ssr e é de distância de visualização tivemos agora sim uma gameplay jogável aí na casa dos 60 fps a versão enhanced de metro exodus nós tivemos aí a configuração extrema que é a mais pesada que tem também com tudo ativado e nós tivemos aí na parte uma das partes mais pesadas do jogo né que é um cenário fechado com vários personagens uma média entre 30 e 40 fps otimizando o jogo com as melhores configurações a gente só trocou ali para o ultra e a gente conseguiu ter uma gameplay estável com 60 fps cyberpunk 2077 também nós colocamos tudo no máximo com o rei tracing também no máximo e é uma média de 30 a 40 fps com os traçados de raio desligados nós tivemos uma um leve aumento aí né de 50 fps a 60 fps resident evil village a versão gold edition que dá para jogar em third person a gente colocou ali no máximo do máximo do máximo e conseguimos 120 fps para mais é o blade senão sacrifice mais um jogo muito bonito aí de 2017 e nem parece que 2017 tivemos uma média de 80 fps com tudo no máximo com o rei trace e dls desligados coloquei o rei trace no baixo agora ele pesou um pouquinho mas o jogo ficou muito bonito ficou muito diferente e ele fechou ali com 60 fps colocando o rei trace no máximo também sem o dls ele pegou uma média ali de 40 a 50 fps e agora com o rei trace no máximo e o dls em qualidade tivemos um ganho agora fechando com uma média de 60 fps e por fim o nosso vencedor aí que para mim foi o melhor teste pois teve as melhores implementações de rei trace e dls também eles realmente fizeram muita diferença o control já com média de 60 fps com tudo no alto e dlss rei trace desligado ligando rei trace no alto nós tivemos uma uma perda de fps considerável e fechou ali na casa dos 30 a 40 fps e por fim com tudo no alto e trace ligado no alto e também o dlss em qualidade a qualidade de mais alta de dlss fechamos aí uma média de 50 fps e vai até a 60 fps considerações finais e é esse troço aí presta ou não pessoal apesar de eu não mexer em nada ainda de undervolt overclock curva de fã essas coisas eu achei o resultado pelo menos para mim né foi bem satisfatório eu não senti muitos problemas de fluidez nas jogatinas mas posso dizer com certeza que você jogando sem gravar a tela vai ser bem mais produtivo quero deixar um agradecimento aqui para todo mundo que me ajudou com as lives aí e também em especial com o meu amigo tuga oceano dando essa força aí muito obrigado mesmo cara deixa um comentário um likezinho maroto aí se vocês curtiram o vídeo recomendem joguinhos para testar nessa máquina e valeu falou obrigado